Fala galera, tô aqui improvisado, tô fora do estúdio pra falar sobre Banho de Sangue, novo filme de ação que acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal. Galera, não custa nada, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, pra não perder absolutamente nada. E vamos lá começar, porque aqui, ó, não vai ter vinheta, não tem inserção de imagem, não vai ter trilha. E galera, esse filme aqui, tá, ele primeiro me deu uma quebra de expectativa muito grande, porque eu imaginei muito que ele seria, desde ali do seu princípio já, essa promessa que ele tinha de entregar a ação através dessa vingança ali prometida e tudo mais, pelo nosso protagonista. E não é realmente o que acontece ali na vida do Charles, né? Ele, o filme se preocupa muito em construir todo o problema, né? Toda a motivação do porquê que ele vai buscar a vingança, assim. Ele apresenta muito bem esse conflito. Eu acho que esse conflito até, ele é muito bem apresentado, assim. E a cena em questão, né, do que acontece com o filho dele lá, o que é feito pelos policiais, é uma cena extremamente bem crua. E, cara, eu gosto muito quando as cenas assim, elas são extremamente bem caracterizadas, muito mais essa maneira de deixar ela acontecer e não usar muitos recursos pra que ela aconteça. Recursos, tô falando em questão, realmente, já de edição, entendeu? De tu provocar alguma coisa de trilha, tu deixar realmente isso acontecer mais ao natural, que é o tal da parte, né, do cru que eu tava colocando ali. E ele consegue, realmente, assim, criar todo esse conflito, criar, realmente, o peso daquela cena pra acontecer. Obviamente que depois disso, tá, o filme, ele começa a pecar em alguns momentos, assim. Esse aqui é um dos tantos filmes que o John Cusack fez, tá, em relação àquele contrato também que ele tem... Galera, quem acompanha aqui no canal as críticas quando sai um novo filme do Bruce Willis, né? A gente sabe que o Bruce Willis, nesse momento, ele já não tem mais a sua carreira em andamento, só que ele deixou vários filmes feitos, né, pra on-demand da tal produtora lá, que o John Cusack também tem o mesmo contrato. E o interessante é que o John Cusack, por mais que esteja aqui colocado muito bem pra venda do filme, né, tá ali ele colocado como se tivesse um grande papel de protagonismo, ele não tem, cara, e até o papel secundário dele é bem diminuto, assim. Ele tá ali em participações, e se tu começa a lembrar em relação aos outros filmes que o Bruce Willis também faz, fez pra essa produtora, é muito parecido, assim, é pontuado, como se fosse realmente selecionado momentos pra ele estar colocando que ele está realmente participando desse filme ali. E tá muito entregue dentro do protagonismo do Taya Dix, né? Cara, o Taya Dix, pra quem lembra do filme, principalmente de cinema, aquele suspense, terror, um pouco de... tinha alguns filmes de comédia romântica, assim, ele protagonizou demais, né, esse tipo de filme dos anos 90. E ele precisa muito, o filme precisa muito dessa, não só protagonismo, mas dessa entrega na questão de atuação do Taya Dix, assim. E o filme vai batendo no limite, né, obviamente que toda essa parte do drama, ele tá muito criado, contextualizado ali dentro do roteiro, dentro do que o filme quer criar, só que ele vai pecando. Primeiro ele pega no Taya Dix, de realmente não conseguir entregar muito mais na ação, e vai entregando muito, aí sim, muito escancarado, em relação aos personagens secundários que vão permeando ali esse elenco do filme. Inclusive, alguns membros desse elenco, inclusive dos policiais ali, também, se tu começa a lembrar, eles já participaram dos filmes lá do Bruce Willis que eu tava falando, né. Então, é um elenco, assim, cara, que funciona pra o que o filme precisa, mas não adianta. O filme, nesse momento, né, o banho de sangue, ele pede algumas coisas a mais, também na parte de interpretação, que, cara, esses atores aqui, eles não conseguem entregar o potencial de drama necessário, o que precisa ali, então, só pra cena, mas pra relação de personagem, pros conflitos que estão existindo. Então, o filme, ele vai emperrando, assim, em algumas partes, cara. Mas ele consegue, sim, provocar muito essa motivação do personagem, né, e não só dele, do outro personagem ali também, de buscar essa justiça, né, porque a gente vai entendendo como é que vai funcionando toda a questão da polícia, mas a questão da polícia envolve a política, e o que vai sendo colocado pra que esse caso seja abafado, e tu, daqui a pouco, não tem justiça, né, pelo ato criminoso que aconteceu ali, e eles pegam um assunto que é muito forte, um assunto extremamente importante, e até, cara, eles conseguem desenvolver da maneira, no máximo, de potencial que eles têm pra entregar. Seja na questão da interpretação, seja na questão de como conseguir criar também essas situações ali, né, de tentar mostrar pro público qual é o real sentido, o real conflito que tem nesse filme aqui. É realmente mostrar muito essas injustiças, ou esses crimes cometidos pela polícia, em relação aos negros, aos latinos, que tá muito colocado ali no filme, do atirar antes e, né, como se pudesse perguntar depois, assim. E isso tudo, o filme, ele vai colocando, assim, ele vai querendo conversar sobre isso de uma maneira bem forte. E eu acho que, cara, dependendo, assim, qual é a expectativa relacionada a esse tipo de filme, ele consegue entregar. E acho que a parte final ali da ação também, ele deixa os personagens ali muito colocados pra não ter outra alternativa, a não ser fazer a justiça pelas próprias mãos. E acho que ele consegue entregar. É óbvio que, se tu não tem, né, essa expectativa criada, ele funciona. Se tu tem essa expectativa criada, tu começa a bater nesses limites que o filme tem ali, cara, é um filme pra On The Man. Não adianta, ele tem um limite de custo de produção, digamos assim, né. A escala dele sempre vai estar no limite. Então não tem como exigir que esse filme entregue mais do que ele tá te entregando. Mas, cara, é um bom divertimento, ele vale muito a pena. E, galera, já viram banho de sangue? Coloquem embaixo nos comentários o que acharam. Vamos continuar conversando sobre. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo. Galera, não custa nada, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. Take 04, Viva o Sonho, aqui.